Olha a bola do Hulk atrás, Paulinho! Gol! O primeiro! Paulinho! Na pressão do Galo, empurrado por sua massa, por sua torcida, sobrou pra ele, pro Paulinho! Fala pra área, hein? Vem bola aérea, viajando, desvio de cabeça, pro gol! Gol! Dele, dele, dele! De novo! Pé de bis, Paulinho! O autor do primeiro gol na Arena do Galo é o dono do segundo também! O Atlético amplia os 22 minutos do segundo tempo! Na bola do Hulk, jogada pra área, Paulinho de cabeça, bate na trave, morre no gol! O Atlético vai construindo a sua vantagem no jogo, Paulinho vibra mais uma vez, dessa vez de cabeça, pra vencer o goleiro João Paulo! Paulinho, comemora o Atlético, comemora a massa atleticana! O Atlético faz 2x0 no Santos! Então, brilha mais uma vez, Paulinho! Dois gols do Paulinho, duas assistências do Hulk! Ricardinho! Predestinado, hein? É, é predestinado primeiro a batida do Hulk!